A família de Jéssica Vitória quer que a página de fofocas choquei seja julgado pelo crime de difamação. A jovem de 22 anos tirou a própria vida no dia 22 deste mês após ser envolvida por páginas que acompanham as vidas de celebridades. Isso, elas levantaram essa hipótese em um relacionamento inexistente com o humorista Ederson Nunes. O advogado da família, Ezequiel Souza, disse em entrevista ao Jornal Globo que estão sendo colhidas provas para entrar com uma ação por danos morais contra a página em razão do conteúdo fraudulento disseminado na semana passada. Estão sendo colhidas diversas provas para que a página seja enquadrada no crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal e se aplica conteúdo falso propagado na internet ou fora dela, afirmou o advogado. Ainda caso seja constatado que o perfil fez e manteve a postagem após a consciência de que se tratava de conteúdo falso ou inverídico, eles também se enquadram no crime previsto no artigo 171, uma vez que se enquadraria na divulgação de conteúdo fraudulento. Bom, na quinta-feira, dia 28, o dono da página Choquei prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. Rafael Souza, ele foi até a polícia e depois afirmou em comunicado que foram fornecidas provas sobre o fato gerador de notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta como a retirada imediata do conteúdo falso republicado. A alegação aí de que a retirada ocorreu de forma imediata após a falsidade ser descoberta foi questionada em nota da comunidade do X antigo Twitter. É mentira que a página Choquei tenha retirado imediatamente o post ao saber que era mentira. A página manteve o post no ar por dias mesmo com uma nota da comunidade alertando sobre a fake news. A comunidade destaca ainda que o dono da página zombou do pedido de ajuda de Jéssica. Rafael Souza publicou o seguinte comentário após Jéssica divulgar a mensagem pedindo para parar e com as mentiras. Aspas, avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Bom, a Choquei não foi a única página de fofocas e nem a primeira ia divulgar essas conversas falsas que passaram as mentiras compartilhadas sobre Jéssica e o Edson Nunes. Mas foi a mais relevante, o perfil que mais republicou e manteve essas mensagens no ar.